Olá, Carla Seccarelli iniciando mais um vídeo aqui no Sexualidade e Você. Não se esqueça, inscreva-se no canal, tá? Pra você receber as nossas novidades. E eu vou iniciar aqui mais um Carla Responde com as dúvidas do pessoal. E aqui temos uma pergunta da Li Lazarini que diz assim, ela comenta em cima do vídeo como usar as bolinhas tailandesas. E aí ela diz, Carla, adoro o seu canal. Obrigada, querida, beijo. Me esclareça uma dúvida, quem usa a DIU pode usar as bolinhas? Não tem perigo de sair do lugar? Beijos. Bom, Li, é o seguinte, o DIU tá dentro do teu útero. As bolinhas, elas vão ficar no canal vaginal. Não tem perigo nenhum. Pode usar sim as bolinhas que o DIU não sai do lugar de boa, tá bom? Beijo. Temos aqui um comentário que eu achei muito fofo, eu preciso falar e mandar um grande beijo, que é da Gabriela Queiroz. Ela diz, Carla, simplesmente amei, acabei de conhecer o seu canal e já ganhou uma inscrita. Parabéns pela forma de explicar, simplesmente nota mil. Já fiz um curso aqui na minha cidade uma vez e não aprendi nenhum texto do que você ensinou nos seus vídeos. Agora sim, posso dizer que estou fazendo pompoarismo. Obrigada. Gabriela, que show, hein? Fico muito feliz de você ter podido aproveitar as informações que eu passei no curso de pompoarismo. Então, pessoal, tem curso de pompoarismo aí no nosso canal, tá? Então, vai lá e faz o curso. Vale a pena, 10 aulinhas, super show de bola. E eu tenho aqui uma última pergunta, né, por último, que é da Camitinha. Ela diz, eu fiz 13 anos esses dias, queria saber se eu posso usar. Ela está falando sobre absorvente interno. Cami, é o seguinte, conversa com a sua mãe, né? Conversa com o seu ginecologista. Eu tenho uma opinião a respeito, mas eu não quero invadir nada na vida de ninguém, tá certo? As pessoas têm muito preconceito com absorvente interno porque acham que ele tira a virgindade. E não é verdade, tá bom? Então, você vai colocar o absorvente interno ali, bonitinho. Precisa trocar sempre. Não é pra ficar o dia inteiro com ele ali, não, tá? Pra não te trazer nenhum tipo de infecção. Mas o absorvente interno, ele não rompe nenhum... O ímã, ele não vai tirar a sua virgindade. Na verdade, ser virgem é nunca ter tido uma relação sexual. Portanto, ter relação com absorvente não rola, não é verdade? Mas converse com sua mãe, converse com seu ginecologista ou converse com quem é responsável por você, por você ser menor de idade. Acho que vale a pena ter essa orientação, tá bom? Um beijo grande pra todos vocês. Eu encerro aqui mais um Carla Responde. Mande suas dúvidas, mande suas sugestões que eu estou sempre aqui pra lhe ajudar. Beijo, gente! Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau! Olá, pessoal! Gostou aí do vídeo que você acabou de ver? Espero que sim, porque eu sempre separo temas com muito carinho pra apresentar aí pra vocês. E olha, agora tem palestras online aqui também no canal Sexualidade Você. Então, se você está afim de adquirir a palestra, ó, tem um link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e não deixa, não perde essa oportunidade por nada, tá bom? Eu espero você nas palestras também comigo. Beijo, até mais!